Vamos continuar, então, agora vamos falar sobre Camila Moura, pois é, Camila Moura, que é a esposa do Lucas Henrique, do Buda, né, que tá no paredão e vocês viram o imbróglio que aconteceu e tudo que aconteceu, principalmente por quê? Porque ele foi lá, começou daí em cima da Pitel, enfim, e a Camila já escancarou absolutamente tudo, inclusive um vídeo que saiu na própria coluna do Léo Dias, de um trabalho maravilhoso que a equipe, tanto o Léo Dias como o próprio Léo Dias, sempre fazem, né? Então, ou seja, a partir dali, o que ela fez? Acabou o casamento, não quero mais saber, foi lá no Instagram dela e já deletou todas as fotos com ele e é assim que se faz, porque se você realmente não tem a capacidade de se segurar dentro das suas próprias emoções, sabendo que tem uma pessoa que te ama e que te respeita aqui fora, me desculpa, olha, BBB24, não estou cobrando nada de Pitel, meu problema é com o Lucas, diz Camila Moura, isso sabe como chama? Isso sim é sororidade, isso é sororidade, ela sabe que o problema não foi com a Pitel, tá? A fonte, pessoal, é do Estadão, Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, ex, hein, do Big Brother Brasil 24, voltou às redes sociais nesta segunda-feira, 4, para falar novamente sobre as investidas do capoeirista em Pitel. Eu não acredito em rivalidade feminina e eu não aparecia aqui para criticar a Pitel, ela tem o relacionamento dela com o parceiro dela, isso é uma questão deles, disse inclusive a própria Camila Moura. A professora de história gravou um vídeo após a equipe da Sister rebater as acusações sobre traição de Lucas Henrique, que é o Buda. Ela ainda explicou que seus problemas são com o ex-marido e não com a assistente social, abre aspas, o meu problema é única e exclusivamente com a pessoa que tinha um relacionamento combinado comigo, que é o Lucas, o Buda, o calabreso, pois é, Lucas Capoeira, como vocês preferem chamá-lo. Confinado, o brother ainda não sabe que Camila se separou dele. Em seu desabafo, a professora explicou para ela, explicou que, para ela, abre aspas, traição não é só beijo na boca. Em postagem no Instagram, a equipe de Pitel explicou o flerte, o flerte de Lucas, rebatendo as acusações de que Pitel teria se esfregado em Buda. A situação toda começa com o Lucas falando, Baiana, você me bagunçou. O que ele quis dizer, Baiana, você me bagunçou? Baiana, você mexeu comigo, você me tirou do centro, estou caidinho na sua, sabe? Foi isso que ele quis dizer. E a situação toda começou com o Lucas falando, Baiana, você me bagunçou. E Pitel logo pede para ele parar e fala, essa conversa não deveria ter nascido. Como podemos ver no vídeo, e essa não foi a única vez que ela pediu para ele parar, diz a equipe. Sobre as afirmações de Camila, ex-mulher de Buda, a equipe explica que não gostaria de invadir seus sentimentos, mas que uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando muito hate para Pitel. São comentários ofensivos ao extremo, sendo que o que foi afirmado por Camila no vídeo, a parte que envolve Pitel, jamais aconteceu. E tudo sempre cai para o lado da mulher. Pitel está sendo taxada de coisas absurdas, mesmo não tendo culpa nenhuma dessa situação. É verdade. Abre aspas. Abre o nosso chat que eu quero conversar.